Por volta das três horas da manhã, o segundo pelotão do Corpo de Bombeiros de Patrocínio foi acionado para um tombamento de caminhão nas proximidades do KM-87, conhecido aí pelos diversos acidentes que já tem constantemente acontecido. Dessa vez um caminhão carregado de coco verde veio a perder o controle e tombar. Diante das informações, o Corpo de Bombeiros deslocou com a viatura de unidade de resgate e a viatura nossa de salvamento, a fim de executar todos os trabalhos do trânsito das nossas atribuições. Tendo em vista que a vítima estava presa nas ferragens, a gente fez todas as técnicas de corte de alívio, elevação de barra, de cabine, até a gente conseguir, finalizando os trabalhos com o apoio do guincho planalto, até a retirada da vítima, por volta das seis e meia da manhã. Bem, depois da análise da cabeça aos pés, foi verificado por guarnições da nossa equipe do Corpo de Bombeiros e por integrantes do SAMU, a vítima encontrava-se com escoriações generalizadas pelo corpo, suspeito de fratura na pelve e fratura na perna esquerda. O que a vítima teve? Bem, depois da análise da cabeça aos pés, foi verificado por guarnições da nossa equipe do Corpo de Bombeiros e por integrantes do SAMU, a vítima encontrava-se com escoriações generalizadas pelo corpo, suspeito de fratura na pelve e fratura na perna esquerda. Obrigado. 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 Obrigado.